Música Em solenidade realizada na manhã desta terça-feira, 31 de outubro, o prefeito municipal Joaquim Maia fez a entrega de três novas viaturas a Superintendência Municipal de Segurança Pública na porta da Prefeitura. Os veículos entregues darão continuidade às ações de melhorias nas condições de trabalho dos guardas municipais. O prefeito Joaquim Maia falou do desejo que a população tem de mais segurança dentro do município. De fazermos algo que vem ao encontro de um desejo muito grande da população de Porto Nacional. Um quesito que tem muito incomodado a população de Porto Nacional, que é a questão da segurança dentro do nosso município. Hoje, o que nós estamos fazendo é dando um passo, um passo à frente, um passo na busca de fazer com que a nossa população tenha também por parte do município a contribuição na sua guarda e na sua segurança. Aí, meu Tenente Coronel Jair, você sabe dos desafios. Eu não me canso de falar da luta da Polícia Militar dentro de Porto Nacional com os portos recursos que tem, com as dificuldades que tem, no sentido de fazer com que a segurança de Porto Nacional seja estabelecida e seja melhorada. Hoje, aqui, o que estamos fazendo é nada mais do que buscar caminhos para dar mais segurança e condições de vida para a nossa comunidade portuense. É isso que aqui queremos. E eu tenho aqui agora, neste momento, é um sentimento, deputado Vicentinho Júnior, de que nós estamos dando um passo para atender uma demanda da nossa comunidade. E vejo no slogan da nossa guarda municipal aqui um grande exemplo. Uma guarda municipal que quer servir e proteger. E é isso, meus companheiros da guarda, que eu quero deixar no coração de cada um de vocês. Nunca se esqueçam disso. Servir e proteger, porque é essa missão que nós temos e precisamos ter para a nossa guarda. E para que isso aconteça, a primeira coisa que tem que ter é no coração de cada um dos componentes da nossa guarda municipal de que devemos cuidar do nosso povo. O nosso passo tem que ser e só vale a pena e só significa se for uma ação da guarda municipal para cuidar das pessoas de Porto Nacional. É para isso que a nossa guarda municipal está aqui. É para isso que estamos preparando a nossa guarda. É para isso que estamos buscando proteger e equipar a nossa guarda municipal. O comandante da guarda falou também da concretização de um sonho que já tinha há muito tempo. É um dia que concretiza a realidade. É um dia que nós buscamos durante muitos e muitos anos. Agradecer especialmente ao senhor prefeito por essa realização deste sonho. Para que nós possamos dar um empenho melhor na segurança pública de Porto Nacional. Acreditamos que com a nova estrutura, com a nova gestão, esse sonho se traducirá num futuro bem próximo, bem melhor para a segurança de Porto Nacional. Sabemos que os desafios são grandes, prefeito. Sabemos que não é fácil, é árdua. Mas a gente continua buscando, a gente continua agradecendo, apoiando pelo que o senhor vem fazendo pela guarda municipal. Após a cerimônia, o comandante da guarda, juntamente com os agentes municipais, realizaram um empatrulhamento pelas ruas de Porto Nacional. Também visitou as instituições, passando os contatos das viaturas que irão fazer um trabalho integrado com os bombeiros, SAMU, Polícia Militar, Base Comunitária e demais instituições.